O corpo do vigilante Romário Félix de Jesus, de 34 anos, foi velado e sepultado nesse cemitério em Aparecida de Goiânia. Romário foi morto na noite de domingo, em frente à casa que morava no setor Cidade Livre, também em Aparecida. Segundo testemunhas, a vítima saía de casa com a filha quando notou que haviam dois homens em frente à residência. Um deles urinava no muro em frente à casa, quando o vigilante pediu que ele não fizesse aquilo. Irritado, o homem sacou a arma e atirou pelo menos três vezes em direção a Romário. Toda a confusão teria começado depois que esses dois homens, que estavam em uma festa a poucos metros aqui do local, decidiram sair da festa e urinar. Os dois homens chegaram exatamente aqui nesse ponto, onde nós vamos mostrar. A gente percebe, inclusive, nas imagens feitas pela própria vítima, que um dos homens fica exatamente aqui. Ele fica aguardando o companheiro urinar aqui no muro. Enquanto ele aguarda aqui, o policial militar estava exatamente aqui nesse local, de costas, urinando no muro. O outro homem aguarda o rapaz urinar exatamente aqui nesse local. O Romário morava aqui com a família, nessa casa aqui. Há poucos passos do local onde esses dois homens teriam urinado no muro. O Romário estava saindo aqui de casa. Essa aqui é a casa que ele mora com a família. Ele estava saindo de casa acompanhado da filha de apenas 13 anos. No momento em que ele chega aqui no portão, que ele observa, ele vê que os homens estão urinando, já é tarde da noite. Ele então chama a atenção, diz, olha, não faz isso aqui na porta da minha casa, até porque eu estou com a minha filha aqui. Esse homem vem de lá do local, de onde ele estava, exatamente aqui nessa parte do muro. Ele sai daqui com o zíper ainda aberto, ele sai levantando o zíper e vem caminhando. Ele vem caminhando aqui tranquilamente, escuta o Romário lá no portão, reclamando do comportamento dele. O homem então chega exatamente aqui nesse local. O Romário está ali indagando por que ele estava fazendo aquilo. O homem para, exatamente onde eu estou, saca uma arma e atira. Um dos tiros acertou o Romário no tórax e o projétil atingiu o coração do vigilante. Ele chegou a ser socorrido, mas acabou não resistindo. O suspeito de atirar é o policial militar conhecido como sargento Ardelino. Ele estava na companhia de outro homem quando tudo aconteceu. Câmeras de segurança mostram o policial militar caminhando na rua logo depois do crime. Ele caminha com a arma na mão e volta para a festa onde estava. Logo em seguida, ele entra no carro e vai embora do local. Ele para mim é um nada. Ele para mim é um verme, é um nada. Eu não considero isto como um ser humano. Para mim ele é nada. Reginaldo é primo da vítima e mora ao lado da casa de Romário. Ele conta que ouviu os tiros e só saiu na rua quando a sobrinha começou a gritar. Aí escutei três disparos de tiro. E no momento dos três disparos, mais um pouquinho à frente, a família gritando. Que era na família do meu primo, gritando. Eu saí para fora correndo para ver o que era. Cheguei na esquina e encontrei dois miliantes se invadindo o lugar. Um conseguiu entrar dentro do carro e o outro entrou para onde estava tendo a festa. Logo em seguida, a polícia militar chega aqui no local. As imagens mostram, inclusive, a rua cheia de polícia. Muitas viaturas aqui no local. E o Romário, ferido, aqui no chão, esperando por um atendimento médico. Que, infelizmente, não foi capaz de salvar a vida desse vigilante, desse pai de família. O Romário chegou a ser socorrido. Mas como o tiro foi no coração, a família tentou falar com ele aqui, mas ele agonizava. Ele não conseguiu sobreviver e perdeu a vida. Os dois homens, o policial militar e o homem que estava com ele, até agora não foram presos. Segundo a família, Romário era um homem bom e seria incapaz de criar qualquer tipo de confusão. Ele só teria pedido para o homem não urinar em frente à casa porque estava com a filha de 13 anos no portão. Meu primo era um homem de bem, honesto, trabalhador. E a família está aí, toda destruída por conta desse rapaz. Esse outro primo diz que a vítima era o esteio da família. Romário ajudava a cuidar dos filhos e também da esposa, que tem problemas graves de saúde. Deixou a esposa, que tem uma doença crônica, anemia falciforme, vive no hospital. E aí, como vai ficar a situação da mãe, da esposa e os filhos que ficaram. Uma criança de 4 anos e um adolescente de 13. A família pede justiça e que o policial militar que atirou e matou Romário seja punido. Eu peço justiça, por favor. Quem está ouvindo as autoridades. Olha para esses casos da gente, gente. Não tem mais como isso acontecer no Brasil, não. Eu acredito na justiça de Deus, porque do homem não. Do homem não, ainda mais que ele é policial. Do homem, isso não vai acontecer nada com ele. Mas eu acredito na justiça de Deus, porque ele matou, foi um servo de Deus. Meu filho servia a Deus.